Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui, gente, com uma peça muito importante pra nós aí, né? Que aqui quem fala com vocês é a Simone, do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Peço que façam uma visita no canal, o canal é bem educacional, tá? Pra iniciantes. Vai aqui uma dica pra vocês, tá? Ganhei hoje, domingo, né? Quatro suculentas, gente. Quatro suculentas, entre elas um cacto, tá? E três suculentas. O que eu vou fazer, gente? O que a gente faz quando a gente compra uma planta ou em um garden, uma loja, um supermercado, aonde for? Eu não troco de vaso, tá? Por enquanto. A primeira peça-chave que a gente faz, pessoal, é utilizar da água oxigenada 10 volumes, tá? Ela é muito importante. Ela faz uma diferença, pessoal, muito grande, tá? Na nossa adaptação. Aí, pra quem tá iniciando, que chega em casa, já muda a planta de vaso, né? Ah, eu vou botar num vaso maior. Não, gente. Eu falo sobre isso no canal. Ainda, eu tenho primeiro, antes de trocar de vaso, detetizar essas plantas. Por quê? A gente não sabe o que que veio nessas plantas, antes de colocar perto das nossas plantas. Então, quem cultiva aí, quem é suculenteiro, sabe o que eu tô falando, né? Então, aqui vai essa dica, tá? Pra vocês. Dá um pulo lá no Instagram também, gente. Tá? Cultivando suculentas e plantas. E no canal. Vocês vão gostar. É um convite muito especial nesse domingo pra vocês. Então, vamos lá. Ganhei uma perle, uma cédum, um cacto, que eu não sei de ainda. E essa aqui, eu não lembro se é a portulacária. Eu não me lembro bem o nome dela, tá? Enfim. Chegou com a sua planta? Ganhou uma planta, gente? Coloca assim, ó. Dentro da pia. Aonde você achar melhor. Separa um litro de água. Aqui eu faço mais, tá? Aqui eu faço mais. Eu faço dois, porque eu tenho muitas plantas. Separa um litro de água ou meio litro. Pra meio litro de água, gente. Pra meio litro de água, se utiliza duas colheres de sopa de água oxigenada. Tá? Aí você mistura e faz isso aqui, gente. Ó. Vou mostrar pra vocês. Dá aquele banho. Aquele banho mesmo, olha. Que vai flutuar essa água lá dentro. Flutuar foi bem engraçado, né, gente? Que vai hidratar totalmente nossas suculentas e matar qualquer tipo de fungo. Qualquer tipo de problema que esteja nessas plantas. Pode molhar folha. A única coisa que a gente não pode fazer é colocar elas no sol, tá? Até que seque por inteira. Não troque de vaso. Faça primeiro a detetização dessa planta. O que que a água oxigenada ela vai fazer, pessoal? A água oxigenada, ela vai tratar as raízes, ela vai matar fungo, coxonilha de raiz, coxonilha de carapaça. Eu não consigo matar com água oxigenada, tá? Isso é uma pura verdade que eu falo pra vocês. Tem gente que fala que mata com essa solução. Que bom. Eu nunca consegui, tá? Eu consigo matar minhas coxonilhas de carapaça com butox. Mas tem vários outros tipos pra matar a coxonilha de carapaça. Então, a dica que eu trouxe pra vocês hoje. Comprou uma planta? Ganhei uma planta. Vocês estão vendo aqui que elas todas estão em pote número 6. Né? Bem pequenininha. Tá? E aí? Você não sabe porque aqui dentro, gente, tem um mundo. E você não sabe. Me parece aqui que elas estavam no solo, né? Bem estraçadinha aqui, ó. Certo? Então, é isso aqui, gente. Chegou com a planta, banho. Pra meio litro de água, duas colheres de sopa de água oxigenada. Dê aquele banho. Não se molha suculenta com conta gota e nem com cingringa. Quando se molha, é um banho bem de verdade. Tá? Até porque o substrato tem que ser bem drenável, gente. Suculenta e cacto, substrato bem drenável. No canal tem também vídeo fazendo substrato, detetização, passeios, adubos orgânicos que temos na nossa cozinha. Então, eu trouxe essa dica pra vocês hoje. Espero que vocês gostem. E não troquem de vaso assim que chegue. Faça primeiro, né? É tipo desinfetar, vamos falar assim no português, né? A nossa planta. Tudo que veio nela aqui, vai embora. A oxigenada vai matar. E aí, quando secar, que eu vou botar no sol, vou fazer a adaptação. Então, adaptação, só o solzinho da parte da manhã ou só o solzinho passando. Depois que secarem, né? Hoje elas não vão pra lugar nenhum. Elas vão continuar aqui na minha cozinha até secar. Se amanhã elas estiverem secas, eu já começo a fazer a adaptação. Aí, tem necessidade de trocar de vaso agora, gente? Vamos lá. Bom, essa aqui tá me mostrando que tem. Tem raízes saindo pra fora. Eu fiz o vídeo no canal, que é muito interessante. Às vezes, você coloca uma plantinha dessa aqui, gente. Vou pegar essa perda aqui. Olha como ela tá lotada de solução de água oxigenada. Às vezes, você pega uma plantinha desse tamanho aqui, você coloca num pote 15, numa cuia. Você vai matar a sua planta. Porque a quantidade de substrato que tem é muita. E aí, vai ter muita umidade. Mesmo o substrato estando bem drenado. Então, você vai de acordo com o vaso, tá, pessoal? Passou fora do vaso, já pode trocar. Essa perda, ela já pode ir pra um pote 9, ok? Ainda nem pro 11, é pro 9. Essa aqui também já tá passando. Pode ir pro 9 também. Cacto, gente. É uma maravilha pra cuidar. É uma beleza. A gente pode estar colocando aí ele já no pote 11. A minha intenção é separar eles, tá? E a portulacária, que eu acredito que é esse D, se eu estiver errada, me corrijam. Também já tá passando. Então, elas só vão esperar essa água oxigenada lavar as raízes. É porque não dá pra vocês ouvir. Se vocês fizerem a solução... Eu utilizo dessa bomba aqui, gente, porque ela é muito boa. Eu não preciso ficar tcheco, 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 né? Então, é porque não dá pra vocês ouvir. Quando você joga a solução de água oxigenada e você coloca no ouvido, você escuta as bolinhas lá dentro, limpando tudo, como se fosse um machucado, né? Fica tcheco. Faz isso aí pra vocês verem e me conta. Então, desde já, fica essa dica pra vocês, tá? Chegou em casa? Banho de água oxigenada, espera secar. Se tiver precisando trocar de vaso, troque. Depois desse processo, secou, você vai lá, troca pra um pote não tão grande. Mas que tenha uma quantidade de substrato que ela vai ficar... Não vai ficar com as bordas pra fora. Passou com as bordas pra fora, precisa trocar de vaso. Ok? Isso aqui, gente, é uma dica do canal Cultivando Suculentas e Plantas, que a gente faz com muito amor. Peço a vocês que nem... Quem não conhece, vá lá. Faça uma visita, se inscreva no canal, vocês vão gostar, tá? Compartilha esse vídeo. Desde já, um beijo no coração de vocês. E tchau, tchau. Bom domingo.